O setor salineiro é um dos mais importantes para a economia do Estado e tem enfrentado a pandemia, as chuvas e a crise econômica. A indústria salineira representa uma base forte atuante na geração de emprego e renda no Estado. No Rio Grande do Norte, Mossoró, Área Branca, Galinhos e Grossos são os principais produtores de sal, sendo que Mossoró e Macau produzem juntos mais de 60% da produção salineira do Brasil. Estamos na Salina São Camilo, onde somente aqui são produzidas cerca de 200 toneladas de sal durante o ano. Gera renda e emprego para toda essa população do Rio Grande do Norte, a maioria, né? Porque a indústria salineira, que já está aqui há muitos e muitos anos, é quem movimenta esse mercado de comércio e de renda para o pessoal. Gera emprego e gera também o produto para todo o Brasil. Não é à toa que o sal é um produto presente e indispensável no nosso dia a dia. Na última visita de doutor Pedro Guimarães, a nossa cidade, mais precisamente, ele tomou conhecimento, ele já sabia, só foi concretizado, que era o Rio Grande do Norte o estado maior produtor de sal do país e a gente é um grande exportador. Diferente de outros setores, mesmo em meio à pandemia, quando o mundo todo sofre os abalos de uma crise, a indústria salineira consegue superar limites. Nós trabalhamos com a matéria-prima, que é a água, com as chuvas, isso vai desregulando o sistema. Então, a expectativa é de uma diminuição na produção, muito provavelmente deve começar um aumento de preço e aí o mercado vai se moldando daqui para frente. Como você pode ver, as chuvas afetam diretamente de uma forma ou de outra o setor salineiro. A expectativa é de mais chuvas para o próximo ano, o que pode afetar e muito a questão do preço do sal. E para o futuro, mais trabalho em meio a um cenário que ultrapassa os desafios e consegue chegar cada vez mais longe. O sal está presente não só na mesa do consumidor, quando a gente fala do cloreto de sódio, pensa logo no sal de cozinha, mas ele não está só presente na mesa do consumidor. Ele está também inerente a vários artigos e produtos da nossa indústria, que vai desde a indústria de tecidos, cosméticos. Obrigado. 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 Obrigado.